Bem, maltinha, já tinha saudades vossas, já tinha saudades vossas, o canal OSM Pro está de volta, estamos de volta em grande força. Malta, eu já nem sei dizer as falas, era OSM Pro o melhor canal do mundo e online de Soccer Manager, isso a malta não se esquece. Bem, maltinha, eu estou muito enverrojado, eu no último mês estive a trabalhar e agora estamos de volta. Os vídeos que foram lançados no mês de Setembro foram todos gravados antes, portanto, eu já há pelo menos um mês que não gravo vídeos. Portanto, malta, vamos a isso, vamos falar de OSM. Hoje o vídeo vai ser sobre o Campeonato Regional de Portugal, vamos conhecer os campeões portugueses, aqueles treinadores que mais destacaram nesta edição do Campeonato Regional, que é uma das competições mais emblemáticas do nosso país, da nossa comunidade. No Brasil também há essa competição, mas neste caso vamos focar-nos na competição de Portugal. Malta, no final do vídeo vamos também falar do ranking mundial de grupos e dar novidades sobre o modo carreira. O modo carreira vai começar já este sábado, em outubro, dia 1 ou 2, não sei de cor, mas vai ser sábado que vai começar o modo carreira. Então, malta, sejam bem-vindos de novo ao canal OSM Pro. 3, 2, 3, 2, 1 Ora bem, malta, a Ferrugem está aqui. Como eu disse, eu tive um mês parado sem gravar vídeos, por isso o jogo OSM também não tive muito tempo para dedicar ao jogo. Recebi muitos convites de ligas, malta, eu infelizmente não posso aceitar estes convites. Estou numa liga agora nos Estados Unidos, da América B, para completar a dominação do mundo. Está a 99% porque foram criadas uma ou duas ligas novas e eu estou de novo a terminar a dominação do mundo. Portanto, esta liga não é para ligar muito, é simplesmente para dominar o mundo. Curiosidades, neste mês joguei ligas a brincar, pelo menos 50% dos jogos eu nem sequer fazia equipas, não é por esquecer-me, eu estava a trabalhar, não conseguia mesmo me dedicar-me ao jogo. Então, mesmo nessas circunstâncias, consegui subir para aí umas 10, 15 mil medalhas. Isto mostra que o OSM, quando é jogado de forma não competitiva, faz-nos evoluir no ranking de treinadores. Malta, se quiserem saber mais sobre o ranking das medalhas, ranking de medalhas, se quiserem saber mais sobre isso, tem um vídeo lá no canal sobre os rankings de medalhas, foi uma das 3 deste verão. Malta, vamos ao que interessa, Malta, campeonato regional, eu vou dizer muito rapidamente o que é que se passou aqui. Estes foram os grandes treinadores que chegaram à final, aqueles que eu vou mostrar aqui. Portanto, chegar a uma final é difícil e me tiveram de passar por muitas eliminatórias. Lembro que nós, por exemplo, fomos eliminados numa delas e todos os finalistas, mesmo do primeiro ao último classificado, estão de parabéns porque chegar a uma final do campeonato regional é meritório e é muito difícil, dificílimo, exige muita perícia, um bocadinho de sorte e todos os treinadores que aqui estão têm mérito em aqui estar. Maltinha, vamos começar pela zona norte do país. A zona norte do país, o campeão foi o grande Domesday, R.O., treinador dos Portocale, Malta. Temos já um Portocale a ganhar o campeonato regional, fantástico, o Domesday teve uma prestação simplesmente fabulosa. Ele já era campeão para aí a duas ou três jornadas do fim, é uma coisa inédita, é muito raro isso acontecer. O Domesday quase que batia vários recordes, se calhar até bateu alguns recordes, a gente não tem aqui as referências, mas fez uma época fabulosa, Malta. Dar os parabéns também a todos estes treinadores que estiveram aqui presentes. Muitos deles com grandes prestações, posso dar o exemplo do Muralhas, que esteve muito bem nas outras eliminatórias. Na final ele não se conseguiu safar tão bem, mas isto é o OSM, Malta. De repente aparecem espirais de azar, espirais de sorte e a gente aproveita o momento ou então entra numa espiral de azar e desce para ali abaixo e não consegue recuperar a equipa. Muita coisa pode acontecer no OSM, daí esta imprevisibilidade nos candidatos ao título, nos vencedores das competições. O Domesday conseguiu ganhar, está de parabéns, foi mais do que justo vencedor, é inegável a justiça deste título para o Domesday. Foi o seu primeiro título individual, parabéns ao Domesday. Ele merecia, Malta, eu posso dizer que grande parte do sucesso que o Portugal é, o Grupo A, está a ter a nível mundial, deve-se também a este treinador, porque ele tem estado muito bem nas batalhas de grupo. Não é o único, mas é óbvio, os nossos treinadores, regras geral, todos são bastante competentes. No Grupo A então são todos competentes, têm que ser, para jogar a este nível. O Domesday tem-se destacado mesmo entre os melhores. Parabéns ao Domesday, grande, grande prestação. Um título mais que merecido. Malta, passamos aqui para a zona centro do país. Em grande destaque temos Gui Martins, Malta. Fez 38 pontos. Também foi campeão, não foi campeão apenas na última jornada, ele já era há uma ou duas jornadas atrás. É o grande campeão desta zona centro. E posso dizer, Malta, com toda a certeza, o Gui Martins é um outsider. Pode ser considerado um outsider, ele é um treinador que não está num grupo dos 3 ou 4 melhores da nossa comunidade. Ele está no grupo Brasso de Prata, com todo o respeito para o grupo Brasso de Prata. Havia treinadores muito mais favoritos, por exemplo, treinadores dos Luzes, Portocales, Sintra Crew, eventualmente Pastel de Nata, outros grupos também fortíssimos, campeões OSM, seriam talvez no início da competição mais favoritos. Mas aqui o grupo Brasso de Prata, com o Gui Martins, e não só com o Gui Martins, também com o GuiXDPT, fizeram aqui uma prestação fabulosa, Malta. Fabulosa para o grupo Brasso de Prata. Estão de parabéns. Não sei se a nível de grupo, se a nível individual, mas pelo menos estes dois treinadores estão de parabéns. Fizeram aqui uma prestação absolutamente incrível. E não era esperada, Malta. Não era mesmo esperada. Em destaque também o Ismael Oglu, que fez eliminatórias passadas muito boas e voltou aqui a fazer uma final fantástica. Não venceu porque o Gui Martins foi o melhor. Mas com 33 pontos, já muitas vezes se fizeram campeões, como se vai ver o exemplo, da Zona Sul. Portanto, o Ismael Oglu também de parabéns. Um abraço também a todos os outros, em especial aqui para os Portocales, Ártic e Bruno Rebelo. Um abraço para eles, também estiveram bem. Um abraço também ao Zé Tigreza, Malta, que já participou nos nossos motocarreiras e é o campeão nacional em título. Melhor treinador de Portugal do ano. E que aqui teve mais uma excelente prestação no campeonato regional de Portugal conseguindo chegar à final. Na final não teve no seu melhor, mas isto é como aconteceu com o Muralhas. Por vezes estas épocas acontecem e a gente também não sabe o que é que se passou. Maltinha, Zona Sul, Ilhas e Imigrantes, Malta. Esta zona engloba a Zona Sul do país, portanto, não sei se já engloba Lisboa, se não, mas pronto, é de Lisboa para baixo. Ainda engloba a região autónoma dos Açores, da Madeira e os imigrantes do país. Portanto, esta zona tem muita gente, tal como a Zona Norte e a Zona Centro, são mais ou menos equilibradas do número de treinadores. Se fosse só a Zona Sul sozinha, tinha menos treinadores que as outras, então foram adicionadas as ilhas e os imigrantes, todas nesta fase. Ora bem, Malta, nesta fase o grande campeão é o Paulo Filipe Cunha, em destaque o meu irmão, chefe 12345. Mas o destaque principal vai para o grupo Lusos, que conseguiram pôr dois treinadores no top 2 da Zona Sul do país. Malta, muito fortes os Lusos, nesta zona principalmente. O meu irmão, mais uma vez em destaque, ele já ganhou o Campeonato Regional da Zona Sul há tempos atrás. E o Paulo Filipe Cunha é o bicampeão da Zona Sul, Malta. Por incrível que pareça, o Paulo Filipe Cunha ganhou a Zona Sul este ano e ganhou o ano passado. Portanto, parabéns, é difícil em Malta. E posso dizer aqui com toda a certeza, naquela eliminatória que a gente foi eliminado, a gente conseguiu ganhar o Paulo Filipe Cunha em casa e na casa dele, com o nosso 4-3-3. Portanto, nós perdemos, mas perdemos com cabeça levantada, não é? A gente perdeu aquela eliminatória, não sei se foi na meia-final, se foi nos quartos de final, em que não passámos por um ponto. Enfim, hoje poderíamos estar aqui também a competir na final. Portanto, parabéns ao Paulo Filipe Cunha, principalmente ele, porque foi o campeão com apenas 30 pontos. Isto significa uma liga equilibrada. Posso dizer que do 5º lugar para o 1º, apenas uma vitória o separa. Uma curiosidade, se o Miguel Félix Costa não tem perdido este jogo, tem ganho, ele faz 30 pontos e acabava em igualdade pontual com o Paulo Filipe Cunha. Portanto, aí vê-se o equilíbrio da liga. Um abraço especial aqui para o Game Nova Barum, que teve uma época excelente. Malta, é um treinador recente no ASM, que se tem destacado de forma incrível no Grupo B dos Portugal. Depois subiu para o Grupo A, destacou-se igualmente. Malta, grandes, grandes campanhas de Game Nova Barum. Ganhou o nosso modo de carreira. É um treinador, de facto, em ascensão. Um dos treinadores de revelações do ano, sem dúvida nenhuma. Malta, sem dúvida nenhuma. Um abraço também para o Johnny Ricardo, do Grupo B dos Portugal, e que fez também uma boa prestação. E Malta, apesar do 6º e do 7º classificados, eles têm apenas 6 pontos e 5 pontos do 1º classificado. Portanto, foi uma liga muito equilibrada e mesmo quem está cá em baixo podia ter estado muito mais em cima. Um abraço também para o Tiago Parrasco, que tem estado pouco atento ao ASM nos últimos tempos e desleixou-se no campeonato regional. Não por incompetência, mas porque não estava virado para o jogo. Ele está numa fase menos boa do ASM, quer fazer uma pausa. É um treinador histórico dos Portugal e, neste momento, até o líder dos Portugal está a liderar. Embora nos Portugal não haja líderes, todos da nossa moderação mandam igual por aí fora. Malta, um abraço a todos para estes grandes campeões. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, vão ao tópico da competição. Para irem lá, basta irem à aba de comunidade acedendo ao ASM no computador. Vão a fóruns. Depois de irem a fóruns, vão a fóruns em português. E depois, clicam em OSM, o jogo. Depois têm vários tópicos e um deles é o do nosso campeonato regional 2021. Onde vocês podem andar aqui nas janelas, andar e saltar para onde vocês querem. E, por curiosidade, têm aqui alguns temas interessantes se vocês quiserem saber mais sobre a competição. Por exemplo, temos os campeões do passado, aqui do campeonato regional, desde 2011. Na altura, o campeonato regional era com outros moldes. Portanto, os campeões no final só haviam um campeão. A partir de 2014 é que se fez campeões para as zonas. Neste caso, temos aqui o meu irmão. Foi o primeiro campeão da zona sul, da história. Porque não existiam antes desta forma os títulos. Não eram atribuídos desta forma. O Rui Salenós, malta também dos Portugal. O Muralhas, malta, que ainda hoje, em 2021, fez uma grande época. Temos também o Mr. Narles. Passou pelos Portugal, em salvo erro. Ou pelos Alman... Já estou baralhado, malta. Ele esteve comigo nos Alman Lusitana. Não sei se esteve também aqui nos Portugal. Mas eu acho que esteve. Um abraço aqui para o Dom's Day, campeão deste ano. E também para o Petrovic, na que ele anda. Foi campeão da zona Nard também na primeira edição. O Petrovic está no grupo B dos Portugal. Malta, se vocês quiserem saber mais sobre a competição e outras coisas. Têm, por exemplo, as entrevistas, malta. Entrevista ao Dom's Day campeão. Tem também entrevista ao Gui Martins, campeão da outra zona. Podem ler a entrevista com calma, se quiserem. Vão aqui ao tópico. E tem também a entrevista ao Paulo Filipe Cunha, malta. Eu até vou abrir as abas, malta. Se vocês quiserem ler, metam pausa no vídeo e leiam. Isto é a entrevista ao Paulo Filipe Cunha. Isto é a entrevista ao Gui Martins. Vou meter esta parte. E agora esta parte. Se vocês quiserem, ponham pausa. Têm as perguntas e a resposta. E por fim, a entrevista ao Dom's Day. Vou meter aqui para vocês poderem pôr pausa e lerem à vontade. Entrevista aos três campeões. Malta, um abraço também a quem organizou a competição. Apocalipse e os restantes foram uma competição muito bem organizada e gira de se ver acompanhar e jogar. Maltinha, vamos então seguir em frente. O próximo tema vai ser os Porto Cala, malta. Nós estamos com 30.400 medalhas. Neste momento somos um grupo gigante do OSM. E vamos ver aquilo que importa. O top 100 mundial de grupos. Malta, neste momento temos em destaque dois grupos da nossa comunidade. Os Porto Cala e os Sintra Crew, respectivamente, em oitavo e nono do mundo. Oitavo lugar e nono lugar do mundo, malta. É uma classificação prestigiante. Incrível, malta. Os Sintra Crew estão sempre aqui à nossa perna. Os Revenge e os Eagles também estão sempre muito equilibrados connosco. Nós ainda há pouco tempo estivemos em sétimo. Estamos muito perto aqui do quinto lugar, malta. Apenas 200 pontos para o quinto lugar de nós, do oitavo. Portanto, isto está tudo muito equilibrado. Os Luzes estão aqui em 21º. Eles desleixaram-se um bocadinho nas batalhas de grupo. O zidismo também está forte e com certeza vai subir mais. Malta, muito bom para a nossa comunidade termos dois grupos do nosso país no top 10. É incrível e é difícil, malta. Difícil, hein? Maltinha, vamos seguir para os Porto Cala e B. E no grupo B, para quem não sabe, porque há um mês que não vem cá, a gente continua a ganhar, mas neste momento estamos com três batalhas em andamento. As duas primeiras estão controladas, mas a última está complicada, malta. Está 52-61. Está uma batalha equilibrada, mas estamos a perder. Portanto, os nossos colegas têm que se arrebitar e abrir os olhos, senão vamos ter a nossa primeira derrota. Engraçado, temos 18.300 medalhas, malta, e até hoje nunca perdemos uma batalha. Nunca nenhum grupo conseguiu fazer mais pontos que nós numa batalha. Isso é incrível e queremos continuar assim no nosso grupo B e formar jogadores. Continuar a formar jogadores para o nosso grupo A, que tem sido fortíssimo. Malta, obrigado a todos por estarem aqui connosco. Vou terminar o vídeo falando um bocadinho do modo carreira. O modo carreira vai começar no próximo sábado. Vai ser muito simples, malta. Nós vamos ter 10 lugares para presidentes. Malta, quem quiser saber o que é isso de ser presidente, basta ir aí ao botãozinho que diz aderir. Vocês se aderirem ao pacote presidente têm mais hipóteses de entrada. Porquê? Porque no início do modo carreira vamos ter 10 lugares reservados a presidentes. Vamos fazer um sorteio entre todos os presidentes e os 10 nomes que calharem, forem sorteados, entrarão no próximo modo carreira. Se vocês, por acaso, não puderem entrar ou não quiserem entrar, podem ceder essa vaga a um amigo, a um familiar, a quem quiserem, malta. Quem é sorteado não precisa de gastar essa vaga consigo próprio. Se por acaso não tiver interesse ou se estiver noutra competição que não consiga dar muito tempo ao nosso modo carreira, pode oferecer a vaga a outra pessoa. Ok, malta? Isso é permitido. Portanto, quem tiver filhos menores que não consigam aderir ao pacote presidente, pode ser uma conta de uma pessoa adulta a aderir ao nosso pacote. Que se o nome for sorteado, pode escolher qual é a conta que entra no modo carreira, livre vontade. Maltinha, para além dos 10 lugares que vão ser sorteados, há um lugar, obviamente, para a gente, que vai acompanhar a liga e competir pela liga. Vamos ver se conseguimos ganhar o nosso primeiro modo carreira. Os campeões do modo carreira estão sempre nestes descrições dos vídeos do nosso modo carreira. Ficam com o nome gravado na pedra. Portanto, para sempre, vão ter o vosso nome escrito nos grandes campeões do modo carreira. Maltinha, para além disso, os campeões da taça, como recompensa, terão acesso direto ao modo carreira que vier depois. O modo carreira seguinte, o campeão da taça tem acesso. Não fica com o nome gravado, mas tem a oportunidade de competir no próximo modo carreira sem ser preciso sorteio nenhum, nem fazer pedido de entrada. Maltinha, penso que está tudo mais ou menos esclarecido. Qualquer dúvida que tenham, vão aos nossos vídeos do modo carreira. Têm lá as regras na descrição do vídeo. Basicamente, quem não é aderente, quem não aderir ao pacote de presidente aqui no canal OSM Pro, pode também entrar no modo carreira, porque no segundo dia de preparação, as vagas que sobrarem, depois dos 10 presidentes entrarem e de nós entrarmos, e dos 2 convidados especiais, as vagas que sobrarem vão ser preenchidas por treinadores subscritores e a gente vai aceitar todos os treinadores ao mesmo tempo. Ok, malta? Espero que tenha sido claro. Sobretudo, qualquer dúvida que tenham, podem perguntar à vontade. Um grande abraço a todos, malta, e podem subscrever o nosso canal. Um abraço, malta. Fiquem bem. Ora bem, maltinha, estes foram os nomes que nos apoiaram em Agosto de 2021. Já estamos no final de Setembro e no próximo mês, portanto, no início do próximo modo carreira, já vamos atualizar estes nomes, porque já temos mais adeptos aqui do nosso canal OSM Pro, mais apoiantes, e nós agradecemos imenso a ajuda que nos dão, malta. É uma ajuda gigante que nos dão diariamente, mensalmente, neste caso. Olha, tem aqui um vídeozinho que se vocês quiserem ver, a bolinha é para subscrever o canal. Um grande abraço a todos, malta, e até amanhã.